Vamos voltar a falar de eleições, porque com o resultado, né, tudo definido, vamos então ver o que as principais entidades aqui da cidade esperam do mandato do prefeito Adriano Silva. E a população também tem pedidos e recados para o novo prefeito. Vamos ver. As propostas que viram desafios para os próximos quatro anos. Com a consagração da vitória, agora o prefeito eleito Adriano Silva e a vice, Rejane Gambim, possuem a grande missão de trazer o melhor para a cidade. Em meio ao resultado, representantes de entidades joinvilenses, a pedido do Balanço Geral, comentam e deram recado para a nova gestão. A democracia é também um sistema de expectativa. Expectativa para que haja um amplo desenvolvimento social, valorizando-se a cidadania, que é um dos fundamentos da nossa República. O fortalecimento da cidadania é o que a UAB defende e espera do prefeito eleito, Adriano Silva. A ele desejamos sucesso na desafiadora missão. A CDL de Joinville parabeniza o Adriano, novo prefeito eleito por Joinville, deseja votos de muito sucesso e estará à disposição, como sempre esteve, para o diálogo, para o entendimento e para que possa receber a CDL sempre que preciso e para também atender as demandas do comércio, em especial o centro da cidade de Joinville, que no momento se encontra um pouco abandonado. Para muitos dos representantes, a desburocratização em Joinville é hoje uma das principais reivindicações a serem resolvidas. O que a cidade espera agora, especialmente o setor da construção civil, é que possamos agilizar as licenças ambientais e alvarazes de construção, vencendo uma burocracia paralisante que em outras cidades, por exemplo, já venceram e onde o setor público trabalha junto com o setor privado, trazendo prosperidade para a sua cidade. Desde já gostaria de desejar boa sorte ao prefeito eleito. Nós entregamos um documento com todas as reivindicações da nossa entidade e também da sociedade ao prefeito. E esperamos que ele cumpra o que foi prometido. Nós queremos uma cidade, com todos os que elegeram o prefeito, uma cidade melhor, com embelezamento para mostrar a cidade das flores, com ciclofaixas para mostrar que é a cidade das bicicletas, com eventos, com parques do final de semana, para mostrar a cidade dos príncipes que ela é. Para o presidente da Associação Empresarial de Joinville, a entidade está de portas abertas. O prefeito eleito, Adriano Silva, também tem a experiência empresarial e por isso o que se quer é acompanhar de perto. Já entregamos ao candidato e ao candidato Darcy também, no dia 19 de novembro, as pautas da CIG, que são bandeiras que defendemos para o desenvolvimento da cidade. E o candidato Adriano, agora eleito, também tem essa visão de que precisamos melhorar a questão da infraestrutura, a questão da burocracia, para agilizar os processos dentro da nossa cidade. Então, foi essa a mensagem que transmitimos e a casa está à disposição para colaborar com o novo prefeito da nossa cidade. E nas ruas? Um processo democrático de escolha que agora pede também a confiança e a ação para a maior cidade do estado. Eu quero uma Joinville mais para frente, eu quero uma Joinville melhor, eu quero um centro mais bonito, eu quero um lugar bom para as famílias se reunirem no final de semana, é isso que eu desejo, boa sorte, Deus abençoe para o seu novo mandato. Eu espero ele arrumar os bairros, principalmente, que onde eu moro tem a avenida que não está acabada, ele falou que ele ia acabar com que as avenidas estavam começadas, né? Então a gente espera isso, né? Que ele trabalhe para o bairro também, não só para o centro. O centro precisa bastante, né? Mas os bairros também precisam. Eu desejo de coração que o prefeito se faça uma boa gestão, porque quem precisa é a cidade. E nós estamos precisando, né? Joinville, nós estamos vendo como está, né? Então, prefeito, olhe com carinho para a nossa cidade. Nós precisamos, Joinville precisa. Um bom sucesso para o senhor, boa sorte e que é Joinville que precisa ganhar.